Olá amigos do canal Coisas da Roça com Ricardo. Hoje eu vou fazer um passeio com vocês pela roça aqui da zona rural de Muzambim, no sul de Minas Gerais. Vou mostrar pra vocês as serras do sul de Minas. E vamos ver o que tem pela frente nessa, vamos dizer assim, uma caminhada que vamos fazer aqui no meio da roça. E pra começar, aqui atrás já tem a barraquinha da pamonha e eu claro já vou experimentar uma agora né, logo de cara pra poder começar a caminhada, bem disposto. Vamos lá comigo então comer uma pamonha, bora. Manel, você que cuida aqui da barraca? É, aqui fica eu e meu pai né, aqui na barraca. É, o mané, o mané é peixe. Aqui na parte da venda. E lá na produção é eu, minha mãe e meu pai. Ah, tá tudo em família então. Tudo em família, tá tudo em casa. Então beleza, depois a gente vê como é que faz então. Certíssimo. Valeu. E aqui vai ser o início então da aventura. Seguir pra cá. Serão mais ou menos as quatro horas, quatro, cinco horas de caminhada. Vou mostrar pra vocês o que temos pela frente. Aí nas Serras de Minas. já sei que tem um pessoal que faz pamonha né, da barraquinha. Vou parar ali na frente, que é nesse caminho aqui, seguindo em frente. Eles têm, onde eles fazem a pamonha, pra vender aqui na barraquinha que eu mostrei pra vocês. Vou dar uma passadinha lá, uma paradinha, comer uma pamonha, mais uma né, com certeza. E depois seguir em frente. Aqui nesse local, onde eu vou passar agora, antigamente era uma linha férrea. Antiga companhia mojiana de trens, aqui da região do sul de Minas. Fazia toda a região do sul de Minas. Antigamente é tudo, carga através de trem, puxado por trem né. E essa era uma linha que hoje está desativada, mas que foi muito utilizada aqui antigamente pra puxar a produção toda agrícola aqui de, da região né, do sul de Minas. Uma das ó sábiasurch que tem um todo o bairro cada lugar, mijn Brando. E esse aqui era uma senioso de growl … Compensação do! Necess shirti Què? ali então é onde o manê faz a pamunha da barraca vou mostrar para vocês agora como é que é a pamunha do manê bom aqui dá o famoso mané o mané peixe aqui de muzambi né mané peixe da pamunha agora é da pamunha né e por falar em pamunha aí ó então já começou cedo que hora que você começa aqui aqui começa 5 e 15 é mas é né todo dia não né o dia todo dia só descansa domingo então e se vende só na barra naquela barraquinha só na barraca do lado do asfalto às vezes faz alguma venda ele morre no areado faz alguma venda no areado entrega lá também você tem ideia quantos pamunha você faz não podia ou não tem depende vai aqui para a barraca é umas 200 unidades bom dia dona leila você é esposa do seu mané do manuel manuel da pamunha é eu faço as pamunhas meu pai é de 22 anos sempre ajudando aqui com o pessoal 22 anos nossa mãe já faz pamunha de olho fechado então de tudo quanto é jeito e aqui vocês fazem de doce de sal de doce de sal parece com goiabada pamunha com goiabada é com doce de leite depende da encomenda sabia então é essa linguiça linguiça é pamunha com linguiça nunca vi não tem nenhuma planta para mostrar não não tem essa tem que encomendar a gente faz assim ah é só por encomenda olha não sabia que podia pamunha com linguiça olha eu vou experimentar uma dessa então é muito boa viabilidade assim vai fazendo aí montar uma olha o queijinho 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 fresquinho e aqui sim esse aqui ó prática 22 anos né mas também então quer dizer que a senhora pelo que eu tô vendo aqui só pega enche faz a pamunha mesmo o manuel ali já só vai amarrando e colocando aqui aqui vai para o panelão ah depois eu vou mostrar lá o panelão lá o manuel tá lá no fundo já vou falar com ele o manuel que cuida das panelas ele que vai cozinhar então o tamanho e aí vai acabar né não é a nele você é o responsável pela panela do fogo do fogo táSE tá apenas a boludo nao agora já estão produzindo você vai querer tô produzindo depois vai correr para lá agora depois está na só linda agendendo como é que é o esquema mesmo até cá morreu com o fogão de lenha aqui vamos ver a cornada é só a quando ainda vamos jogar os pósinhos em fazer uma fumaça é aqui la jambrando então o negócio e tudo panela de terra e 4 a água daqui a água de mina a faça ideia a uma lenda de terra e fogão a lenha precisa mais para sair uma palmanha de primeira qualidade fala sério já vai começar a cozinhar ainda não colocar uma coisa já vai começar mesmo então cheguei na hora é o ar tampado já já vai a forma inteira uma vez pronto aí sem mistério agora é só perder quantos minutos 50 quase uma hora para cozinhar uma taxada então manter o calor né beleza então vai melhor explica para nós essa máquina e como é que funciona essa aqui é para ralar o mínimo é tudo manual vem rala aqui espiguinha por espiga vai rapidinho e essa máquina de cá a gente usa para coar a massa rala aqui a gente pega a massa põe na bacia e vai despejando aqui ela vai coando a massa e aqui sai o farelo e aqui sai a massa coadinha lá embaixo aqui isso isso é 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 Vamos lá. Bom, aqui então, pessoal, segui a linha de trem, onde eu vim agora, essa linha passava, seguia reto, e ia embora, onde tem aquela porteira lá, seguia, até a estação Montalverde, antiga estação Montalverde, onde o meu trem passava, que eu levando cargas, e tudo quanto é coisa, mantimentos, e ia embora, aqui para o sul de Minas, e eu vou seguir para cá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este é o Instituto Federal do Sul de Minas. Este é o campus Muzambinho. Está aí a serra do sul de Minas. Um dia bonito, ensolarado, depois de muita chuva, finalmente o sol apareceu, é o verde. Como é que predomina. Vamos lá. 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 A gente se vê no próximo vídeo.